Estamos de volta com o Jornal do Meio de Sempre, com a sua participação aqui conosco, porque você sabe muito bem, você é o nosso repórter cidadão? E o morador da avenida Dom Fernando Gomes, no Jardim Riviera, em Aparecida de Goiânia, está na bronca por conta de dois problemas, bem na porta da casa dele. Aqui, postes com lâmpadas acesas, 24 horas, e ainda boca de lobo com a tampa quebrada. O perigo, ele pede providências, vamos conferir. Estou fazendo aqui um videozinho dessas lâmpadas aqui. Já faz mais de ano que isso aqui está assim, fica ligado dia e noite, a gente reclama lá, não vem consertar. Os bueiros aqui, tudo quebrado, pedindo aí ajuda a vocês para que eles possam nos ajudar a vir arrumar isso aqui. Isso aqui é um perigo, esse bueiro aqui, criança cair dentro. É muito ruim o cidadão desassistido, né? Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia nos informou que vai mandar uma equipe ao local para resolver os problemas mostrados aí, levantados pelo morador Tomara, e a gente quer um retorno, viu? Esse mesmo telespectador que participou, mandando a bronca, filma e envia para a gente a providência. Agora a gente vai direto lá para o setor Expansu, em Aparecida também, a rua lá tem um nome diferente, Prímulo. É isso mesmo, Rua Prímulo. Olha só a situação que está na porta da casa do Wendel, nosso repórter cidadão. Aí não dá, né, Wendel? Aí não dá, moradores. Ele reclama que em um cano teria estourado no local há mais de um mês, mas até agora nenhuma providência foi tomada. Pedimos um retorno para a Saneago, que nos informou, viu, Wendel e moradores aí da rua Prímulo, que já está deslocando uma equipe aí ao local para conter esse vazamento. Aí, Wendel, manda para nós o vídeo do problema resolvido.